A gente está aqui com a Jaqueline Rocha Cornetti, que é da gerente de segurança e saúde do servidor e vai falar com a gente um pouco sobre esse trabalho feito dentro das escolas. Jaqueline, a escola tinha conhecimento do transtorno vivido por este aluno e quais os cuidados foram dados para tentar evitar o pior? A escola tinha conhecimento sim, tendo em vista que nós temos na SEDUC, no estado de Goiás, uma gerência de educação especial e todo esse acompanhamento que esse aluno tem direito e precisava receber, ele foi oferecido, bem como está sendo oferecido por nós enquanto SEDUC, inclusive dispondo de um professor de apoio que faz sempre o acompanhamento desse aluno. Então, além desse acompanhamento que nós, como SEDUC, estamos fazendo através dessa gerência, desde o momento que nós fomos informados do que estava acontecendo, a SEDUC está todo o tempo acompanhando, assessorando no que precisa, oferecendo apoio não somente aos servidores da unidade escolar, mas também à família desses dois alunos. Agora, existe informação de que ele já tinha feito algumas... tido algumas atitudes ali, por exemplo, de importunação sexual, a escola tinha conhecimento desse fato, algo foi feito, chamada a família ali para tentar evitar esse tipo de situação? Sim, eu não posso afirmar exatamente de forma pontual isso que você está trazendo, mas eu sei que em situações distintas, em momentos de comprometimento que são próprios do comportamento e da limitação que ele tem, todos os procedimentos necessários, o acompanhamento por parte da gestão da escola, inclusive acessando os pais, chamando os pais para conversar, dando os encaminhamentos que a escola necessitava fazer, a escola não esteve omissa, a escola acompanha tanto a menina como o menino e todos os professores têm um acompanhamento sistemático desses alunos também. Qual apoio dado até agora para a vítima? Não entendi, se eu pergunto. Qual apoio dado até agora para a vítima? Para o adolescente que levou a facada, a escola está em contato com a família, como está sendo feito? Desde o primeiro momento, quando nós fomos notificados, nós saímos uma equipe da Seduc, a professora designou, a secretária Fátima Gavioli designou uma equipe para estar aqui acompanhando todo o tempo. Nós da gerência de segurança e saúde, também a gerência dos colégios militares, um grupo, a nossa equipe multidisciplinar, nós tínhamos lá do lado das duas famílias, psicólogo, assistente social, enfermeira, trabalhando todo o tempo, assessorando tanto a menina como o menino e também aos pais desses dois adolescentes. Nós ficamos na DEPAI, acompanhando no CAIS, todo momento nós estamos juntos e nós estamos juntos com essas famílias. Não só ontem, no momento do ocorrido, mas hoje nós já fizemos contato com essas famílias e aqui na escola. Nesse momento, nós estamos fazendo esse trabalho que é de acompanhamento, de acolhimento dos nossos alunos, dos nossos servidores da rede. Então, assim, a Seduc está presente, até porque nós temos, nós dispomos de instrumentos e programas dentro da centralizada, dentro da Secretaria de Estado de Educação, um apoio necessário. E a gente prima muito por esse cuidado com os nossos alunos da rede e com os nossos colaboradores. Chegou a se falar, nos postos de bullying, isso não foi confirmado, mas é um assunto que é debatido dentro das escolas? O tema bullying, ele é extremamente debatido dentro das nossas unidades escolares. Nós temos projetos em execução, projetos já executados, que tratam desse tema. E nós não podemos afirmar isso. Até porque a menina que foi vítima, ela faz parte de uma família que tem uma criança, ela tem um sobrinho com uma limitação de saúde. E ela trouxe o relato para nós ontem. Nós jamais faríamos bullying com ele, porque eu tenho dentro da minha casa alguém com uma limitação. Então, assim, esse menino, ele era acolhido, respeitado. A gente precisa entender que são fatalidades que acontecem, que escapam das nossas mãos, né? E mais que isso não nos impede de reverter essa situação, aprimorar os nossos atos, os nossos planejamentos. Tudo aquilo que a gente tem em mente, que é de trazer uma educação com equidade, uma educação humana, respeitando as diferenças dentro das unidades escolares. Tá certo. Muito obrigada pelas informações. Juliana, nesse momento, os alunos estão lá dentro do colégio, recebendo esse acolhimento, nessa conversa com coordenadores, com pessoas responsáveis, para falar um pouquinho sobre esse assunto e trazer uma certa tranquilidade para eles, né? A escola, inclusive, estava bastante movimentada hoje cedo. Muitos alunos vieram aqui, disseram que não tem medo neste momento, né? Já que este outro aluno, ele continua apreendido. Eles conheciam a situação também deste adolescente, né? Estão aqui hoje nessa retomada, nesse primeiro momento, com este acolhimento. Em relação à revista, muita gente questiona, né? Como que entrou armado com uma faca. Essa revista, ela não pode ser feita, né? Apenas em casos de denúncia. Mas existe esse olhar atento para se evitar esse tipo de situação, segundo a coordenação aqui da escola. Eu volto com você.